Bom dia, depois de muito tempo eu resolvi voltar a gravar, aí eu fui perguntar por que eu não gravei, eu tenho preguiça só por isso, enfim, essa semana vai ser uma semana meio caótica, então, vocês vão ver eu passando muita raiva, eu estou até prevendo os sujos que vocês vão ver eu passar, mas enfim, eu resolvi gravar essa semana porque sábado tem evento na escola e eu participo desse evento, eu não tenho muita opção, eu tenho que participar, então, vocês vão passar raiva comigo. Tchau, tchau. Então, eu vou comer isso daqui de café da manhã, porque de acordo com a minha manhã é saudável, e eu quero ser saudável agora. Zero inovador, e grava, né? Grava lá agora. A gente tem que estar atrasado, de novo. Ai, já cansei, não quero mais, vou voltar pra trás. Vamos deixar o papel com o Nicolas mesmo? Tchau, tchau. O primeiro comentário que meu pai fez quando viu as minhas tranças foram, cansou de ser branca? Pra mim, acabou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Amém. Música Quais são suas expectativas? Zero, porque sinceramente Cabeça vai ganhar Mas eu quero ganhar A nota pelo menos E as suas expectativas? E as suas expectativas, Stella? Não Eu não senti confusão do que você falou Música 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 Nessa época assim A espada. Você pegava a espada e ela abria Música 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 É isso É isso Música 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 Nossa, não vai dar certo Olha só Parecendo a cabeça do Frankenstein Olha, olha Oh, assim tá bom É que a gente vai fazer assim Quem passou na frente da luz? Vai, vai Tira os dedos da luz Tira os dedos da luz Ai, tá bom Tá péssimo Tá péssimo Vai, vai, vai E aí 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 Tava estudando pra matemática Porque amanhã Eu tenho provinha Recuperação, né? Porque direto eu não passei, convenhamos E a função exponencial Assim Assim Creio que está indo Eu não gravei nada hoje Porque eu estava muito cansada Cansada, decepcionada, irritada E aí Acabado E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso que eu falei? Cadê a emoção? Degola! Ela claramente está na vantagem. Quanto eu sabe melhor. É isso que eu chamo de produtividade. Você já está bem perto da tela, né? Afasta um pouquinho. Afasta mais, mais. Você pode ficar na cena, só que você fica um pouquinho abaixado. Você pode ficar na simpônica? Não. Não rolou. Parece ser. É. É. Meu Deus. E eu vi esse mesmo presente da população local. Tchau. 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 É madeira em praia É madeira em praia É madeira em praia Pera, mãe Tem que tomar uma paciência Põe o braço, vai Por que a gente vê que ela virou Ela virou ao contrário, entendeu? Não precisa virar ela Nada Nossa, hein Ela tá com muito Ai, que coxa Viu? Viu? Como tá maneirinha Até onde ficou melhor Muito bom Como que a gente vai fazer encena? As três virando pra frente As três virando pra frente Qual que é? Um, dois, três, vinda Chico, se tu me dizer Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer Estou com a máscara Eu fui no banco Resolver umas coisas E eu cheguei agora em casa Quatro em seis Que eu fui comprar As lenhas pro teatro E chegou Isso daqui Que é coisinha pra tirar cravo Tirou Nossa Nossa Funciona E funcionou muito bem Tipo, tirou muito fácil Eu vou tomar banho Eu vou descansar Inclusive, eu não sei se eu vou gravar mais Pra amanhã Eu estar descansada Com a cabeça no olhar Pra poder Acorrer tudo bem Brown Eu já cheguei Mano, não Acho que ela deve fazer Um bagulho Ai meu Deus É esse ar É? Tá bem Priscila Priscila viu, né? O que? Tá bem estranho Ela já veio elogio Ela já Mas é porque Vocês são um bocado Agora iremos almoçar Estamos com fome Eu não comi nada antes de mim Algumas pessoas comeram No caso Eu não Com braços elegantes E um cabelo Invejável Vida das demigrações Fortes Cisenta Irmã Estevam Eu e ele Utilizando o reflexo De seu escudo Para não ter que olhar Diretamente para ela Perceu Correu com suas Andalhas aladas E arrasou minha cabeça Mas O que é que é pesada? O que é que é importante? É Por que é que me Existe Da Tchau, tchau. Tchau, tchau.